Salve, salve galerinha, Limpito aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez uma notícia que, velho, vai, me deixou hypado, cara, é, o Riot, que é, que é a dona do League of Legends, ele vai lançar um jogo de luta, entendeu, que, que ele já foi apresentado, tá, porém, tinha ficado em off, entendeu, as notícias, o nome do jogo era, eles tão chamando de Projeto L. E hoje, eles fizeram um evento lá do, da Riot, e apresentaram o Projeto L, como é que tá, como é que tá indo, então, vou fazer um react aqui com vocês, como é que tá, a situação do Projeto L, eu mesmo, tô entusiasmado com o jogo, entendeu, é, não joguei LoL, mas, tipo, fiquei animado quando eles anunciaram um jogo de luta, acho que uns dois anos, mais ou menos, e, ainda, galera, é, esse jogo, nossa, esse jogo vai prometer demais, velho, esse jogo, se eu não me recordo, ele já tá listado, também, no launcher do Axie Infinity, que é um jogo NFT, NFT pra quem não sabe, é, é, criptomoedas, entendeu, um jogo de criptomoedas, entendeu, ou seja, se tudo der certo, a gente vai poder jogar o, o Riot, o Projeto L, e ainda vamos ganhar dinheiro nele, claro, fora os torneios, né, Mas, então, sem enrolação, deixe seu like, compartilhe com um amigo de vocês, se inscreva no canal, e podem ter certeza que, que quando o jogo lançar, eu vou começar a jogar o Projeto L, sim, então, bora, bora ver o react E aí, pessoal, eu sou Tom, executor do Projeto L, e eu sou Tony, Projeto L's technical lead, a última vez que falamos, eu te mandei no secreto, que nós estamos construindo um jogo de luta aqui, né, nós mostramos um breve, um jogo de luta, que nós achamos um jogo de luta, que nós achamos um jogo de luta por um tempo, mas nós compartilhamos mais mais vamos compartilhar mais quando estamos prontos. Bem, muito mudou desde então, nós fizemos um grande progresso, e, enquanto o jogo ainda está muito longe para começar a um dia de lançamento, É, foi um pouco desde que você ouviu de nós, então, eu quero trazer a velocidade sobre o que nós estamos trabalhando. Desde o começo, nós sabíamos que nós queríamos fazer um 2D fighter set no universo de Runeterra, mas o espaço de luta de luta 2D é muito grande, mesmo desde o último jogo de luta, e muitas diferentes direções que nós pudemos levar o jogo. Depois de muitas explorações, nós estamos ansiosos de dizer que nós entramos em uma direção que nós estamos bastante ansiosos. Nesta rápida, eu vou te ensinar a nossa abordagem de alto nível, quando se trata do gameplay core, de desenho de personagem e de netcode. Mas, primeiro, deixe-me de reintroducer o projeto L. O projeto L, vai ser um sys-based fighter. Você vai ter um time de dois personagens diferentes. Você vai ter uma abordagem para criar um jogo que avalia o seu principal e um assistente. Claro que, ao decorrer da partida, você pode estar trocando de personagens. que oferece uma fantasia rápida e dinâmica de combate, enquanto deixando bastante espaço para você ser criativo e se expressar no game. Como muitos de vocês lá, nós estamos inspirados pelas incríveis, leituras difíceis e jogos de 200 IQ, atrás de alguns dos momentos mais icônicos no jogo de luta. O sonho para nós é entregar um jogo que permite você criar novos momentos icônicos por muitos anos. Agora, vamos falar sobre os controles. Eu sei que muitos outros têm fortes opiniões sobre o jogo. Para o Project L, nós estamos empolgando um jogo para baixo, para cima do botão. Nós estamos fazendo o jogo para entrar com um novo personagem, com um novo personagem. Cara, eu gostei desse estilo de jogo aí, porque ele facilita a jogabilidade, entendeu? E ele chama pessoas novas. Então, com certeza, esse jogo vai ser um sucesso assim como está sendo no Metal Luxo, galera. Nossa senhora! Os combos, velho! Isso não é sobre construir um jogo onde os novos jogadores têm chance de ser os pros. É sobre unlocar o divertido em todos os níveis. Os personagens, por exemplo, os personagens, os personagens, o nosso objetivo é oferecer a Arkane, que é a do League of Legends, que está acontecendo na Netflix. Nós queremos a chance de ter os kits poderosos e flexíveis, e que vocês vão ter a oportunidade de jogar o seu personagem, que está muito da hora. Como exemplo, eu estou orgulhoso de te apresentar a Echo, que é a iniciativa do jogo de jogo de jogo. Echo é um genioso punk. Ele é um inventor brilhante, que, através de um uniforme de tempo, que se reivindica as minhas estrelas, que é uma coisa boa. O centro do kit do Echo é o seu Krono Strike. É um forward-moving slash, mas é um bom poke e um combo ender. Quando o Echo Slash e o Krono Strike, ele genera um afirmamento que você pode reivindicar em qualquer momento nos próximos segundos do jogo. Você pode usar o reivindicar para desligar no seu primeiro slash e fazer uma escolha diferente e se reivindicar em um grande launcher. Echo é só um jogo fácil, que nem o Metal Lucho, fácil de aprender e difícil de masterizar, entendeu? Vai ser bem o estilo do Metal Lucho mesmo. Nossa, vai ser muito da hora, velho. E aí? 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 E aí eu vou te dar para o Tony e ele vai te passar por algumas das nossas fundações de networking. O Netcode foi um assunto de top-of-mind no FGC no passado ano, especialmente se nós não pudemos se juntar para eventos de live. Para o Projeto L, nós desenvolvemos o nosso sistema de networking para oferecer o mesmo gameplay que você pode jogar offline. Claro que isso começa usando o networking de rolback. O rolback faz um ótimo trabalho de manter um delay consistento, low input Ah, lembrando que esse pessoal aí foram eles que criaram o GTO aí, entendeu? Então eles têm uma boa noção entre Netcode, rolback. Então com certeza a gente vai ter um networking muito bom nesse jogo. Nós também estamos ativamente gestando a conexão de um jogador com o seu oponente para garantir uma experiência contínua e fair play. Se a sua conexão é lagga ou despega de paquetes, a sua experiência vai sofrer, mas a sua não. Caraca, velho. É, quem que dá vai ter penalidade, galera. Caraca, velho. Caraca, velho. Muito da hora, velho. Tipo assim, esse... Cara, esse jogo vai ser um jogo de luta do universo League of Legends. Vai ter o sistema de dois personagens. Tipo, The King of Fighters, Marvel e outro jogo que tem esse sistema. Vai ter, deixa eu ver aqui, um sistema muito chamativo para galera nova que nunca jogou fighting games. que é tipo o estilo do Metal Evolution, para cima X ou para baixo Y, etc. E ele está listado no launch do jogo de NFT, entendeu? Então pode ser que a gente veja esse jogo no mundo dos NFT, entendeu? No mundo dos jogos de blockchain. Então galera, cara, eu estou muito ansioso. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse vídeo aí, desse anunciamento. E com certeza eu vou começar a jogar o Project L sim, porque eu estou um tempinho já estudando os projetos da Riot, só não me adaptei muito com LoL e Valorant, mas quero me ingressar no Project L com certeza. E eu quero saber de vocês, se vocês vão também... Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo com um amigo de vocês, se inscreva no canal e deixe nos comentários o que vocês estão achando de todas as novidades que estão rolando no mundo dos jogos de lutas, galera. É isso aí, muito obrigado, um grande abraço a todo mundo. Ah, por enquanto nós não temos data de lançamento ainda, mas é isso aí, é... Eles vão estar atualizando a gente sempre que a gente... Sempre que tiver alguma novidade, então é isso aí galera, um grande abraço, falou! O que é isso aí? Obrigado.